Ai, Giovana, eu tô muito feliz que você vai me levar pro parquinho. É, vamos logo, o parquinho é bem ali. Mas eu não tô vendo nenhum parquinho aqui. É porque, Felipe, não tem nenhum parquinho aqui. Ai, Giovana, porque você me jogou aqui? É porque, Felipe, desde que a mamãe morreu, eu tenho que virar praticamente a sua mãe. Eu tenho que cuidar de você, eu tenho que te dar comida, te levar na escola. Eu não aguento mais isso. Então, quer saber? Fica aí sozinho, até nunca mais. Não, Giovana, não me deixa aqui, eu tenho medo, tá de noite. E agora, porque a minha mãe foi morrer, agora o que eu vou fazer? Mãe, olha aquele menino chorando bem ali. O que será? Vamos lá ver o que aconteceu. Oi, garotinho, por que você tá chorando? O que que aconteceu? Que a mãe morreu e a minha irmã não quer mais cuidar de mim. Ai, ela me agudou, mãe. Coitadinho, mãe, vamos levar ele com a gente. Não, Rafinha, eu não tenho condições de criar mais uma criança, não, minha filha. Mas, mãe, se a gente deixa ele bem aqui, vai que acontece alguma coisa com ele. E aí, pessoal, o que é que eu faço? Eu levo ou não levo ele pra casa? Eu levo ela. Tchau, tchau.